Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e estou fazendo este vídeo para compartilhar a experiência que eu tive com a leitura de Gabriela Cravo e Canela, um livro de Jorge Amado. Foi o primeiro livro que eu li no meu Kindle, fiquei muito feliz de ler no Kindle, foi a primeira experiência de leitura neste aparelho. Qual é a vantagem de você ler no Kindle? Por exemplo, eu li este livro inteiro aqui no Kindle e não saí da leitura nenhuma vez para ver uma notificação, para olhar o Facebook ou qualquer outra coisa parecida. Então aqui possibilita que você se concentre melhor na leitura do livro. Gostei muito e já estou planejando aqui o próximo livro, já estou escolhendo o próximo livro que eu vou ler aqui no Kindle. Agora, sobre o enredo do livro, sobre a história do livro. Vou contar um pouco aqui sobre a história de Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado. Se você é do tipo de pessoas que não gosta de ter informações sobre o livro antes da leitura, então você deve sair. Eu vou contar um pouco aqui, como se fossem spoilers, se bem que é uma obra já bem antiga. Então, Gabriela Cravo e Canela conta a história da Gabriela e do Nassib. A história se passa em Ilhéus, na Bahia, onde meu irmão está morando atualmente. E começa com um crime. Um coronel mata a esposa e o amante. descobre que está sendo traído e mata a esposa dele e o amante. E naquela época, naquela sociedade, era bastante aceitável que um homem matasse a esposa e matasse o amante dela se ele descobrisse a traição. Era aceitável. E começa com isso, começa com esse evento. Ao mesmo tempo, Nassib, que era o proprietário de um bar, se vê com a necessidade de contratar uma cozinheira, já que a cozinheira que ele tinha o deixou. Então, ele procurou, procurou, procurou e no final, procurando num lugar lá, não sei o que, alguma coisa dos escravos, mercado dos escravos, uma coisa assim. Só que não eram escravos, bem, não. Era só os retirantes, né, que vinham de outros lugares para as capitais, né. Procurando num lugar assim, ele encontrou a Gabriela, toda suja, toda mal vestida. Ele não deu nada por ela. Acreditou apenas que ela seria uma boa cozinheira. Aí, trouxe a Gabriela para morar na casinha dos fundos, da casa dele. E a Gabriela se revelou uma chefe, uma cozinheira excelente. Além disso, depois que ela tomou um banho, se vestiu melhor, né, mais ou menos, se vestiu melhor mais ou menos, né, botou uma roupa limpa, digamos assim. Aí, o Nassib começou a reparar que ela, além de boa cozinheira, era uma moça muito linda e acabou se envolvendo com ela, com a Gabriela. Só que outras pessoas começaram a reparar que a Gabriela era linda e fazia comidas deliciosas. E a Gabriela começou a frequentar o bar. Ela começou a fazer os salgados e os doces para o bar. E ela ia entregar a comida do Nassib todo dia lá no bar. E as pessoas que frequentavam o bar começaram a reparar muito na Gabriela, começaram a tentar conquistá-la, né, trazê-la para morar com eles, para ser cozinheira deles, com outras intenções. Tentavam fazer da Gabriela uma amante, certo? Todo mundo estava doido pela Gabriela. E chegou a um ponto que o relacionamento do Nassib com a Gabriela, né, estava ameaçado, do ponto de vista do Nassib. Ele estava muito preocupado que ia perder a Gabriela. E aí, o que aconteceu? Ele, sem saber o que fazer, ele acabou decidindo casar com a Gabriela. Porque, assim, ela estaria a salvo, né, dos olhos, das garras dos seus colegas ali. Só que a Gabriela era uma alma livre, cara. A Gabriela era como um passarinho. A Gabriela não tinha esse negócio de ser mulher de um homem só. Ela era livre, ela queria curtir, né. Ao mesmo tempo, ela gostava do Nassib. Ela era louca por ele, mas isso não a impedia de se sentir muito feliz com os cortejos, né. Com as tentativas dos outros homens. Ela gostava também. Só que ela acabou aceitando casar-se com ele. Apesar de querer ser uma pessoa livre. Só que, para fazer esse casamento, a Gabriela não tinha os seus documentos. Então, precisou forjar, fazer documentos falsos, né, como certidão de nascimento. O que era comum naquela época, a história é bem antiga, né. E eles fizeram lá um documento falso para a Gabriela. Quem foi que fez? Um cara chamado Tonico Bastos. Que era da família do Ramiro Bastos, que era um grande coronel lá, o chefe político do lugar. Esse Tonico era amigo do Nassib. Era amigão dele. E de todo mundo que dava em cima da Gabriela, ele não dava em cima da Gabriela. Mas adivinha com quem que o Nassib pegou a Gabriela? Lá para o final da história, você vê que o Nassib descobre que é traído pela Gabriela com esse Tonico aí. E detalhe, esse Tonico é um cara casado, mas ele é mulherengo, né. O Nassib pensou até em matar a Gabriela, matar o Tonico. Mas ele se contentou em apenas dar uma pisa, uma surra na Gabriela e colocá-la para fora de casa. Ao mesmo tempo que esse romance, né, e essa tragédia aí, de certa forma, do Nassib com a Gabriela vai se desenrolando, né. Existem outras coisas, como a barra, né, que eu entendi que a barra é, tipo, na Bahia, lá, em Ilhéus, na verdade, os navios não conseguiam chegar para pegar o cacau por causa que o fundo era raso. Digamos que tinha muita areia, né, e não conseguiam fazer um porto. E chegou um cara chamado Raimundo Falcão, conhecido como Mundinho Falcão, que ele chegou em Ilhéus e começou a se envolver com a vida política da cidade. E ele começou a fazer oposição ao Ramiro Bastos, que já era um senhor muito velho, que inclusive era pai do Tonico, que o Tonico foi quem ficou com a Gabriela, né, botou o chifre lá no Nassib. E tinha essa história, né, do Mundinho Falcão e o Ramiro Bastos, eles ficam numa briga, né, uma disputa pelo poder político na região. O Mundinho com várias ideias para o desenvolvimento do lugar, e o Ramiro só queria continuar sendo o manda-chuva, né, do local. No final, o Ramiro, que é o pai do Tonico, morre, né, e o Mundinho se estabelece como chefe político da região. E isso envolve vários eventos, vários crimes, como tem um momento que um cara que era aliado, né, do Ramiro, que era um tal de Aristóteles, que era o chefe político em Itabuna, que era perto ali de Ilhéus, então, esse chefe político de Itabuna, o Aristóteles, ficou amigo do Mundinho Falcão, se aliou ao Mundinho Falcão. E por causa disso, os aliados do Ramiro Bastos mandaram matar o Aristóteles, atiraram, só que o Aristóteles não morreu. Então, tem tudo isso falando, assim, sobre jagunços, sabe, sobre os coronéis, tem a história do coronel Melk, que dá uma pisa na filha dele, porque não queria que a filha dele se relacionasse com um dos engenheiros que o Mundinho Falcão mandou trazer para resolver o problema da barra de Ilhéus, para que os navios pudessem chegar, e a filha dele, depois da pisa, acaba fugindo, e o coronel, que é o pai dela, fica triste. Então, trata de vários assuntos. E no final do livro, o que é que acontece? O Mundinho Falcão, que era o oponente lá do Ramiro Bastos, se junta com o Nassib para fazer um restaurante. Na verdade, seria mais o contrário. O Nassib se junta com o Mundinho Falcão, porque o Mundinho Falcão é um cara ricaço, né? E o Nassib consegue o apoio dele para fazer um restaurante. E eles mandam trazer do Rio de Janeiro um cozinheiro para trabalhar no restaurante. Só que o cozinheiro era muito exigente, e eles não gostaram e tal. E, detalhe, a Gabriela levou a surra do Nassib, certo? O Nassib botou ela para fora de casa, mas a Gabriela gostava do Nassib, e queria voltar a trabalhar como cozinheira do Nassib. Queria voltar a ser, tipo, amante dele, ficar ali com ele. Só que ele, o peso do chifre era muito grande, e ele não conseguia. Aí, o que o Nassib fez? Ele conseguiu uma anulação do casamento, tá? Dele com a Gabriela, porque os documentos eram falsos. Então, ele conseguiu anular. E, para a sociedade, em vez de casamento, todo mundo passou a ver apenas o relacionamento dele com a Gabriela como uma amigação. Como se eles fossem só juntos ali. Então, não era nada demais, o Nassib não era, né, corno, digamos assim. Só que, no final, a Gabriela, com a ajuda de algumas pessoas, consegue afastar o cozinheiro do restaurante, no dia da inauguração. Aí, o Nassib fica louco, sem saber o que fazer, e acaba contratando a Gabriela de volta. E ele acaba se relacionando com a Gabriela, igualzinho no começo do livro. Quando ela era apenas cozinheira, quando ela era apenas a sua amante. E, a partir daquele momento, que ela voltou, ele passou até a ignorar que outros homens tentassem ficar com ela. Tentassem cortejá-la. Para ele, ficou tudo como antes, e ficou feliz. E, detalhe, no final do livro, acontece o julgamento daquele primeiro assassinato que houve, aquele coronel que matou a esposa e o amante, e o coronel foi preso. Porque o livro trata das mudanças que estavam acontecendo em Iéus naquela época. E uma das mudanças foi justamente sobre isso. A superação da barbárie, que era o homem poder matar a mulher, porque antes era normal, o homem podia matar a mulher se descobrisse que estava sendo traído. Mas, no final do livro, aquele coronel que tinha matado a mulher e o amante, foi preso. E isso é um evento importante, a coisa que estava acontecendo pela primeira vez. Não é como que mostrando a superação da barbárie. Bom, a história é essa. Eu adorei. Gostei muito. E estou louco para ler outros livros de Jorge Amado. E espero poder compartilhar com vocês aqui depois. Um abraço e até a próxima. Tchau!